Hoje a gente vai fazer o vídeo falando sobre a piscina da casa, por que a gente optou pela piscina de fibra e os problemas que a gente teve durante a instalação também. Oi, eu sou a Bia e você está no Família Maker, o canal do Faça Você Mesmo. O que estiver precisando para a nossa casa, a gente bota a mão na massa e faz. Se você curte essa pegada, se inscreve aqui no canal para não perder nada. A gente escolheu a de fibra por algumas, levamos em conta alguns critérios e um deles foi a questão orçamentária. A gente já sabia quanto a gente ia gastar. A gente tinha o valor da instalação da piscina que contava com a instalação, com a própria piscina, com o treinamento de manutenção e limpeza da piscina, os acessórios para limpar a piscina, como a mangueira e tudo o que a gente precisa, a caixa de máquinas. Então, a piscina de fibra já inclui tudo isso quando você fecha o orçamento. A de alvenaria a gente não sabia quanto a gente ia gastar, ficou uma coisa muito aberta. A gente orçou a mão de obra e aí a gente tinha uma estimativa mais ou menos do que ia gastar de material. Mas a gente sabe que nunca é o que a gente planeja, né? Sempre é um pouco a mais. Então ia acabar ficando muito mais cara fazer a de alvenaria do que a de fibra. Fora essa questão do orçamento, uma coisa que fez a gente escolher pela de fibra foi a manutenção. Se a gente tiver algum problema de infiltração ou alguma coisa assim, é mais fácil resolver numa piscina de fibra do que numa piscina de alvenaria, que eu talvez precisasse quebrar ela inteira para descobrir aonde estava o problema. E além disso, a de alvenaria com o tempo tem o risco de quebrar o azulejo ou alguma coisa assim e acabar machucando. E daí eu precisar fazer uma obra para poder resolver esse problema também, que é um risco que na de fibra a gente não tem. Fala de pontos positivos da piscina de alvenaria? É claro! Ah sim, a piscina de alvenaria tem alguns pontos positivos que fizeram a gente ficar com essa dúvida, né? De qual escolher. Que você faz a piscina do jeito que você quer, tamanho que você quer, do formato que você quer. A de fibra não tem isso. Ela tem os padrões dela, da empresa que você contratar. Tem aqueles formatos e aqueles tamanhos. Não dá para variar. Na de alvenaria dá. A nossa ideia era fazer um formato diferente, fazer um pedaço mais alto, um pedaço mais baixo. Só que a gente acabou abrindo mão disso pelas facilidades que a piscina de fibra traria. A instalação também é mais fácil na de fibra. Também foi uma coisa que pesou para a gente. É uma empresa à parte. A gente não precisaria perder um tempo da nossa obra com os pedreiros aqui da casa para fazer isso. Então ficou sendo um serviço paralelo. Enquanto a obra estava... Desculpa, enquanto a casa estava em obra, a piscina estava sendo construída. Bom, depois que a gente terminou a instalação da piscina, que a gente começou a usar a piscina, a gente pensou em algumas coisas que a gente faria diferente. E resolvemos trazer algumas dicas para vocês, caso vocês queiram fazer uma piscina de fibra também na casa de vocês. Se você optar por uma piscina de fibra, existe um vídeo na internet que eu achei depois que a piscina foi instalada, que é como se fosse um treinamento para os instaladores de piscina. Então nesse vídeo eles dão várias dicas ensinando os instaladores a instalar as piscinas IG. E eu acho que se a gente tivesse visto esse vídeo antes, a gente tinha feito essa obra ficar um pouco melhor. Porque lá eles dão dicas como, por exemplo, coloque os furos da piscina todos do mesmo lado, de preferência, ou próximos uns dos outros, para se você precisar quebrar a piscina no futuro, você quebra um lugar só, não precisa quebrar seu quintal inteiro para poder descobrir alguma coisa, algum problema. Isso a gente não seguiu aqui. Cada furo da nossa piscina está numa ponta, está tudo... Então hoje, se a gente tiver um problema aqui no nosso quintal, na nossa piscina, precisar quebrar alguma coisa, está complicado. Até mesmo para poder fazer uma tela de proteção aqui na nossa piscina, a gente está com dificuldade, porque a gente não sabe exatamente onde cada cano passa. E para botar aquelas telas, você precisa furar o chão, e pode ser que a gente acabe acertando um cano. Imagina a mão de obra, tem que quebrar o porcelanato, tem que quebrar um monte de coisa para poder consertar. Então, é uma complicação, né? Então tem várias dicas nesse vídeo, tem dicas como, por exemplo, o nível da casa de máquina, ele tem que estar alinhado com a piscina, porque se ele fica mais alto, ele dá problema, e se ele fica mais baixo, dá problema. Então, todos esses detalhes precisam ser vistos. Hoje, por exemplo, a gente, na verdade, no início, quando começou a obra, a gente sempre quis a piscina totalmente enterrada, o que a gente achava mais bonito. Mas hoje eu percebo que isso é um problema, que não é o ideal. Por que que não é o ideal? Porque a piscina, ela fica no nível do chão, então, mais sujeira entra na piscina, esse é um dos problemas, que a gente não está tendo esse problema ainda, mas é um problema que a gente provavelmente vai ter no futuro. E o problema, para mim, mais grave, é que a gente teve que esconder todos os canos. Se a piscina fosse um pouquinho mais alta, se tivesse um degrau, tivesse um deck, talvez a gente pudesse ter feito um deck de madeira pequeno, mesmo que ele fosse uns 30, 40 centímetros, para esconder alguns canos. E aí, talvez, se a gente tivesse com um problema no futuro, a gente não precisasse quebrar a piscina toda. Hoje, se eu fosse fazer essa piscina de novo, eu faria ela com um degrau, assim. Eu acho até depois, conversando, assim, até para o dia a dia, eu acho que é melhor você ter um lugarzinho ali para sentar, para relaxar, que hoje a gente não tem para sentar aqui na piscina. Hoje, a gente bota o pé na água, ou não tem como sentar, porque não tem um degrau, entendeu? Então, essa é uma das coisas que eu faria aqui também. Outra coisa que a gente faria, por exemplo, seria colocar a borda de granito ou de pedra. Existe a possibilidade de fazer isso em piscina de fibra também. Você só precisa cavar um pouquinho mais para deixar ela alinhada com o seu chão, ou com o degrau, o que for, e em cima botar as pedras. O revestimento de pedra é assim, a borda não fica aparente. Então, é uma coisa legal a se pensar. Se você tiver a possibilidade, eu acho que a piscina fica mais bonita. Parece que é uma piscina de agonaria sendo de fibra. Uma outra coisa legal que a gente fez, foi botar um temporizador na piscina. As piscinas mais modernas, da Eagle, os modelos mais modernos, elas vêm com um quadro. Já te possibilita ligar e desligar a piscina, o filtro, a hora que você quiser. Porque o filtro precisa ser ligado todo dia, então você não consegue escapar disso. Se você tiver um filtro manual, todo dia você vai ter que ir lá, apertar o botão. Se você esquecer, a piscina não vai filtrar. E aí pode ser que a água fique verde, então a filtragem tem que acontecer todos os dias. Então, esse quadro com temporizador era bem mais caro. A gente não quis investir nisso, então a gente optou por fazer manualmente. A gente comprou numa loja dessa de material que construiu só um temporizador, daqueles que tem a tomada, a tomadinha. Então você lá programa, por exemplo, eu quero que todos os dias, duas vezes por dia a piscina ligue por duas horas, por dez minutos, por quinze minutos. Você consegue definir o tempo. Aqui a gente botou para ligar duas vezes por dia, uma hora e meia cada vez que ela ligar. Então você basicamente liga a bomba nesse temporizador, na tomada, e pronto. Toda vez que chegar nesse horário, o temporizador vai ligar e vai filtrar a sua piscina. Isso é essencial. Do meu ponto de vista, tem que ter, porque se você não tiver, você vai ficar escravo de ligar o botão e nem sempre você vai lembrar que a sua piscina vai ficar verde, vai te dar um trabalhão para limpar. Sobre a limpeza também, a verdade é que não tem muita complicação. Depois eu vou tentar fazer um vídeo explicando para vocês um dia que a piscina ficar um pouquinho mais suja, eu vou filtrar a piscina e vou mostrar para vocês. Mas basicamente, quando a piscina está muito suja a ponto daquela água que você não conseguir aproveitar, você tem que fazer uma decantação para sujeira ir para o fundo e aspirar, jogando a água fora. Num dia a dia normal, você basicamente só filtra e bota os produtos que são necessários e aí depende do problema da sua piscina. A piscina tem alguns parâmetros que precisam ser respeitados, a alcalinidade, o pH e o cloro livre, basicamente é isso. Então, se esses parâmetros estiverem corretos, sua água está para a piscina para banho, aí o que você precisa fazer é tirar a folha, verificar se está sujo, se tiver pouco sujo, só você aspira e retornar a água para a piscina, aspira filtrando, né? Então você tem esses procedimentos que têm que ser feitos. Mas se você mantiver a piscina limpa, todo dia você entrar lá, dar uma olhadinha, ver se não está precisando de cloro e tudo mais, se você fizer isso, você não vai ter muito trabalho com a piscina. A manutenção, quando a piscina está limpa, é muito baixa, você não precisa ter muito trabalho. O trabalho acontece quando você esquece e a piscina fica verde, ou fica toda suja, e aí você tem que gastar mais tempo para poder resolver o problema. No final das contas, valeu a pena. É uma piscina boa, assim, para o tamanho da nossa família. É um tamanho bom. Nossa piscina tem 4 metros, por 2,40, por 1,30 de profundidade, mais ou menos, tá? Então, é uma piscina muito boa, comporta a nossa família, a gente já chamou amigos aqui, entramos na piscina todo mundo e foi tudo bem. Então, a gente recomenda fazer a piscina de fibra, porque a piscina de alvenaria, apesar de poder ter o formato que a gente quisesse, ela tem vários outros problemas que eu acho que aqui, nesse caso, a facilidade da fibra de vista é uma coisa pronta. Você já chega na sua casa, coloca no buraco, estala e acabou. Eu acho que essa facilidade compensa, assim, o nosso cenário aqui. Na nossa realidade, né? De quem está fazendo obra, que está tendo muito gasto com obra e tudo mais. Então, pra gente, foi o que se adequou melhor e a gente acha que foi uma escolha acertada. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem com os amigos, não esqueçam de curtir e continuem acompanhando a nossa família. Tchau! Tchau!